Simbora estudar! O boi velho João Simões Lopes Neto. Vamos para mais um conto aqui do livro Contos Gauchescos. Lembrando sempre, tá? Contos Gauchescos traz como narrador o personagem Blau Nunes. E o conto começa assim, coê, puxa, é bicho mau o homem. Então ele já traz ali que ele vai falar sobre o homem ser bicho mau. Pra quem acompanhou aqui, né, o boi velho, quem está fazendo vestibular o El, desculpa, o El não, o En, desculpa, gente. Pra quem está fazendo vestibular o En, traz aqui também, né, o conto 300 onças, em que o homem é bom. Aqui o homem, ele já coloca que o homem é mau. Lá foram devolvidas as 300 onças pra ele que ele havia perdido. Aqui ele já fala que o homem é bicho mau. Então, pra quem for fazer o vestibular o En, já vai uma dica aí. Pode comparar os dois, tá? A ação dos dois. Mas o animal tanto é bom lá quanto aqui, tá? Então, continuando. Conte e vanci as maldades que nós fazemos e diga se não é mesmo. Então, lembrando que o Blau também tem essa coisa do conversar com o interlocutor, tá? Ele sempre vai contando as histórias e conversando. E lembrando que ele tem 88 anos e, às vezes, ele vai, né, puxando pela sua memória. Olha, nunca me esqueço de um caso que vi e que me ficou cá na lembrança. E ficará até eu morrer como unheiro de lombo de matungo de mulher. Então, ele vai falar, né, que lá no lugar havia dois bois, né? Na estância dos lagões, haviam dois bois, tá? E esses bois levavam as pessoas, né, daquela família para tomar banho, né? Lá em um local, onde eles, né? Até ele fala que já vê, o banheiro não era longe. Podia-se ir bem e ir lá de a pé. Mas a família ia sempre de carretão puxado a bois. Então, os dois bois levavam lá. Eram dois bois, um chamado Dourado, né? E o outro, Cabiuna, tá? E aí ele fala, né, que Cabiuna era preto, com a orelha do lado de laçar, branca e uma risca na papada, tá? E esses animais, né, vão correndo os anos ali, né? Sempre nesse mesmo serviço. Quando entrava o inverno, que é uma característica da época, tá? Quando entrava o inverno, eles eram soltos para o campo, tá? E ganhavam no rincão, muito obrigado. Ou seja, o que isso quer dizer? Que no inverno eles não costumavam tomar banho, tá? Aqui é o Blau Nunes falando sobre algumas características lá do Rio Grande do Sul. Faz muito frio, realmente, né? Mas tomar banho é bom. Mas é difícil tomar banho no rio, né? Convenhamos, tá? Eu já fiz muito isso quando era criança. E aí, os bois, de vez em quando, vinham lá, né? Eles falam, olha o Dourado, olha o Cabiuna. Oxo, oxo, né? E eles estavam por ali. O Dourado amanhece um dia morto, né? Picado por uma cobra. E o Cabiuna fica ali uns dias, né? O Blau Narra, que ele fica triste, né? Ele esticava a cabeça, né? Soltava um mugido para o morto. Parece que é como se ele queria que o morto se levantasse. Ah, tem uma característica aqui, né? O boi tinha caraca grossa nas aspas, tá? Eu fui pesquisar o que é isso, né? Caraca é craca, né? Caraca? Craca que a gente fala, né? Craca? Aquela sujeira, né? Que vai ficando, tá? Isso eu já sabia, né? Mas eu não sabia o que era um aspas, tá? E eu fiquei espantado quando eu descobri que aspas são os chifres, né? Realmente são aspas, tá? Então, ele tinha caraca grossa nas aspas, ou seja, tinha muita sujeira, ele tinha craca, né? Craca, craca nas aspas, tá? E esse boi, ele berrava ali de saudade, né? Esse boi acabou ficando esquecido. As crianças cresceram, né? Viraram jovens, já viraram adultos. E esse boi ficou ali, né? Por ali. Um dia ele apareceu e eles olharam pra aquele boi, né? Um boi fraco, o cabiuna já fraco. E o cabiuna, eles olharam pro cabiuna e pensaram assim, poxa, esse boi tá que é uma tristeza só, né? Outro disse que ele não aguentava o primeiro minuano de maio, né? O vento minuano. E conversa vai, conversa vem. O primeiro, que era mui golpeado, achou que era melhor matar-se aquele boi que se tinha caraca grossa nas aspas, que não engordava mais e queria morrer atolado no fundo de alguma sanga. E lá se foi, então, um prejuízo certo no couro perdido. Então, eles pensam, vamos aproveitar pelo menos o couro dele e matam o boi cabiuna, tá? E o boi ali ainda se sentindo ferido, né? Ainda tentou se arrumar lá no carroção, achou que estavam brigando por isso, porque fazia tempo que ele não levava ele. Foi lá para o carroção aí, a gente pensa, né? As lembranças do boi, o boi tendo recordações boas com aquelas pessoas, mas aquelas pessoas parece que não davam valor ao boi, tá? Isso que é muito importante nesse conto aqui. E aí eles dão uma facada, o boi, né? Depois da facada, o boi faz isso, mas o boi acaba caindo, né? E morre, né? E o boi ainda morre naquela situação, tá? E depois tem uma criança que vai lá, faz umas falas, E ria-se o inocente, ou seja, a criança ria, para os grandes que estavam ali calados. E aqui, olha como o Blau chama os personagens, os diabos. Estavam ali calados os diabos. Cá para mim, com remorso, para aquela judiaria com o boi velho, que os havia carregado a todos, tantas vezes para a alegria do banho e das guabirovas, dos araçás, das pitangas e dos guabijus, das frutas que tinham ali, né? Quando eles, assim, vejam vanser, né? O discurso direto, o Blau falando, né? Vejam vanser que desgraçados, tão ricos, e por um miche couro do boi velho, né? Cada um couro do boi velho mataram o boi. Coê puxa, é mesmo bicho mau o homem. E aqui nós temos a repetição lá da primeira frase do livro, né? Coê puxa, é bicho, é mesmo bicho mau o homem. Tá, pessoal? Então, pensem nisso, tá? Quem for fazer o vestibular o WEM ali, colocando o homem no primeiro conto, tá? Trezentas onças como bom e os animais bons. E aqui, apenas os animais se mantiveram bons. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado. Por hoje é isso e simbora estudar!